bem dessa situação, tá? Vamos girar o nosso papo da fofoca, tem muita coisa pra gente comentar ainda, porque agora... Ela é queridinha dos domingos, uma das maiores apresentadoras desse Brasil, e que fez uma revelação. A gente fala de Eliana, apresentadora do SVT, ela deu uma entrevista pra Folha de São Paulo, e abriu o jogo sobre ida pra Globo, Mara Maravilha e muito mais, tá? Ela falou sobre uma suposta briga entre ela, Xuxa e Angélica, contra a Mara Maravilha, e revelou que a Mara nunca foi assunto na roda das amigas. Ou seja, Mara está se achando a última bolacha do pacote, né? E aí, ela falou sobre o encontro das três no Criança Esperança, disse que não foi arquitetado pra excluir a Mara Maravilha, que, ao contrário do que a própria Mara sugeriu, foi um convite da Rede Globo. Então, a Globo queria unir a Eliana, a Angélica e a Xuxa. Segundo a Eliana, a ideia das três participarem, então, partiu da própria Globo, e que em nenhum momento a emissora, ou ela, ou as três, discutiram sobre colocar ou não a Mara nesse encontro. E que, em defesa dela própria, ela disse que é muito grata pela Mara ter ajudado, na época que ela chegou na televisão, participou de alguns programas da própria Mara, e disse, abre aspas, Damara, o que eu tenho a dizer é que ela é uma pessoa muito querida comigo, sempre me recebeu muito bem, ela já estava na cena do universo infantil quando eu comecei, então, ela me recebeu no programa dela, disse aí a Eliana. E ela continua, né? O Criança Esperança foi uma proposta feita, não foi uma proposta feita por mim ou pelas meninas, foi feita pela TV em si, como um mulher diria algo que já disse a ela outras vezes, para não se incomodar e não cair nessa pilha. Falou aí a Eliana, que já teria dito, né, segundo ela, isso para a Mara maravilha, para a Mara não cair nessa pilha, e que é normal as pessoas... Exatamente, eu acho que melhor do que isso é impossível, né, Gui? Relaxa, relaxa. Fica de boinha, abaixa a bolinha. E aí a Eliana continua, ao longo desses 32 anos, fiz uma carreira que do ponto de vista de polêmica não existiu. Claro que eu respondi as coisas do tipo, Angélica é loira e você é pintada, Xuxa é isso e você é aquilo. Eram perguntas que vinham, mas isso está ligado a uma educação, de colocar mulheres contra mulheres. Por isso, por muitos e muitos anos, na verdade, ela continua. E ainda comentou sobre a suposta saída dela do SBT e ida para a Rede Globo, né? E ela menciona que nunca existiu esse convite. Abre aspas, gosto de novos desafios, novos desafios, mas estou feliz onde estou. De fato, uma proposta concreta não houve. Eu ouvi muito do que vocês ouviram, independentemente de onde eu estiver, sempre serei muito grata ao Silvio Santos, disse a Eliana, falando, né, sobre uma possível ida para a Globo. Abre aspas, a depender, só quando acontecer, eu posso te contar, fecha aspas, disse ela para o repórter, que questionou, né, se existiu esse convite e se ela estaria mesmo negociando com a Rede Globo de televisão para ir para a Rede Globo de televisão. Agora, a ida da Globo a gente já sabe, né? A mesma resposta que ela vem dando ao longo de todos esses meses. Quando a gente, inclusive, trouxe aqui no ano passado uma entrevista com o elenco do programa dela, já questionando a respeito dessa ida para a Rede Globo, se caso o elenco estaria sabendo de algo ou se iria com ela também. Mas a gente percebe que o assunto esfriou de lá para cá. Deu uma esfriada. E também, assim, ela pelo menos revelou, nesse caso, que não houve uma proposta formal, né? Um projeto com horário, salário, dia, né? Não existia nada disso. E informal? Porque o marido dela, o namorado dela, é diretor da Globo. É, o que houve, né? E foi o que, assim, uma parte do que a gente soube, né? Que foi mais especulação, né? Pesquisa, joga o nome, que a Globo vive fazendo pesquisa, né? Vamos ver o que o público acha da Eliane e tal, na Globo, se combina, se não combina. Pelo menos isso a gente já sabe que, assim, o único convite formal, fechado, pré-estabelecido, foi para o Criança Esperança, né? E que já foi, né? Deu tudo certo, até divulgou o Teleton lá também, né? Alegrou os corações, os bairros de todo o Brasil. E ficou por isso mesmo, né? Com certeza. Agora, ela falou da Mara Maravilha, com todas as letras ali. Com todas as letras ali. O sentimento que, às vezes, eu tenho é que, assim, nem a Mara... Às vezes, a Mara, ela parece aquele familiar que todo mundo tem. Todo mundo tem um tio, um primo, que você vê, você até cumprimenta, né? Você fala, ai, meu Deus, que pessoa chata. Eu vou ter que ficar aqui, né? Ainda mais agora, na época de Natal, que a gente, às vezes, é obrigado a conviver com alguns familiares. Você olha e fala, ai, eu vou ter que abraçar. Essa pessoa vai fazer a mesma piada de sempre, do pavê. Ela é a tia do pavê. Então, às vezes, o que a gente percebe é que nem a Eliana, nem a Xuxa, nem a Angélica aguentam mais a Mara. Fica, ai, de novo. Aí, isso dá palco pra Mara aí em programa de TV. E alfineta e fala daqui, fala dali. Sendo que a Mara maravilha, eu já falei várias vezes aqui. Se tem uma pessoa que é responsável pelo próprio fracasso, é ela. Porque ela jogou a carreira dela nesse limbo. Ela teve oportunidade de voltar pra televisão, me usava a televisão pra atacar as pessoas. como forma de gerar polêmica, né? Eu acho que, assim, eu falo sempre do Samuel, assessor de imprensa dela, que eu acho que, às vezes, ele não tinha voz ali pra chegar na Mara e falar, Mara, dá uma segurada. Você não precisa viver de polêmica. Olha que carreira bonita que você criou, trabalhando pras crianças, fez um produto legal lá na época do gospel. Mas aí desapareceu, né? Fez, jogou assim pro alto e é. Aí tem uma grande oportunidade de voltar pro SBT em rede nacional e joga tudo no lixo e ataca a Nivea Andrade, ataca a fulana, ataca a Beltrana, ataca a Ciclana e briga, e vai pro Fofocalizana, arruma mais briga, briga, briga. Chegou num momento que a audiência já tava, ah, não, chega, tem Mara, muda de canal. O Ibope caiu, tiraram ela, começou a dar certo o programa e virou um sucesso depois, sabe? Aquela frase, a melhor defesa é o ataque é uma mentira. É uma mentira, com toda certeza. Melhor não, passa por cima. Com toda certeza. E aí a gente vê por um outro lado, a Eliana, como ela mesma menciona nessa entrevista da Folha de São Paulo, que sempre se esquivou ali das polêmicas, né? E olha onde a Eliana chegou hoje. É o maior nome do SBT com mais absoluta certeza. A Eliana é o maior nome do SBT. E das quatro, né? Quer dizer, é das três, né? Não, mas das quatro, né? A Xuxa, Angélica, a Mara e a Eliana, a Eliana é a única que tá no ar. Com certeza. Não tirando o mérito das outras, pelo amor de Deus. Não, tirando o mérito das outras, o talento da própria Mara, uma grande cantora, né? Uma grande carreira como apresentadora, né? Mas, assim, da Xuxa nem se fala, né? A rainha, tudo. Apesar de ter feito aquele documentário, né? Que o Pedro Bial parece que foi mais um cavalo de Troia, né? Do que um presente, né? E a Angélica também, né? Que é incrível, mas que desde que foi pra Globo, a Globo praticamente, acho que, quis tirar ela da jogada. Mas, assim, as quatro têm grandes talentos, são pessoas, figuras muito importantes, né? Pra história da televisão, né? Com certeza. Pra cultura pop brasileira, mas é importante lembrar, né? Que, assim, das quatro, Eliana, está linda e dela há 16 anos, no domingo, pra TV brasileira. E de forma ininterrupta, né? Porque ela saiu do infantil, foi pro gênero família, né? Saiu da Record, já fez uma transição ali muito rápida pro SBT, acho que alguns meses só que ela ficou de férias. Tinha uns dois meses. Mais ou menos isso, pra dar uma limpada na imagem, participar de alguns programas ali do SBT. Mas eu acho que a Eliana, ela faz muito certo em se desvincilhar, em sair dessas polêmicas, porque, olha só o caminho oposto. A Mara Maravilha foi, gerou muito... E o problema da Mara é que é o seguinte, ela compra a briga, ela... Ela... Não deixa passar. Ela não deixa passar em silêncio, sabe? Ela alfineta. E em programas ao vivo era insuportável a gente assistir a Mara Maravilha. Porque sempre ela vinha com uma frase, gritando e falando muito alto, e um tendeu no final. Era insuportável. Fora que a Mara, eu entendo que ela é do ramo gospel hoje, mas parece que ela tem vergonha do que ela fez quando era apresentadora infantil. A própria... Nunca vou esquecer o dia que exibiram no Fofocalizando, o clipe do Curuminha Iê. Que a Mara Maravilha ficou pistola da vida e virou um barraco ali. Eu acho que o Fofocalizando ainda tem esse problema, mas hoje menos do que na época da Mara. Que é todo mundo fala junto. Todo mundo fala junto. E são quatro pessoas ali que falam junto, duas por link, às vezes três. E aí você não entende, você fica uns cinco segundos assim tentando entender o que que tá sendo dito. E isso, gente, em programa de TV, não funciona. Um fala de cada vez. Às vezes acontece do link atrasar e interrompe, e balabra. Acontece, é normal. Mas tudo bem, tem que ter o bom senso também. Agora, cinco pessoas falando ao mesmo tempo, não tem telespectador que aguente ali, né? Tem que ser pausado. E eu acho que isso que a Mara Maravilha fez com a carreira dela acabou prejudicando e muito com que ela mesma deslanchasse depois nesse retorno que ela teve ao SBT. Então, a Eliana falou a respeito desse caso, se pronunciou, falou ali que não tinha nada, que não existe briga entre ela, Mara Maravilha, Xuxa, em que o convite pra que ela fosse ao Criança Esperança partiu por parte da própria Rede Globo de televisão não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? É claro que a gente segue de olho nesse caso, vamos acompanhando o que Xuxa, Angélica e a própria Mara podem falar a respeito dessa entrevista que a Eliana deu pra Folha de São Paulo, mas, enquanto isso, a gente roda o nosso papo